Hoje tem mais jogos da primeira rodada do campeonato de futsal masculino 2017 de Planalto. Isso mesmo, jogos da primeira rodada, mais três jogos hoje, quarta-feira, para completarem o jogo que teve aí na abertura do campeonato, que foi entre Arte e Vida e Irã. E a TV Web Planalto veio aqui até o ginásio poliesportivo Luiz Eduardo Magalhães para mostrar tudo de perto para você. As disputas de hoje são entre os times do Grupo A, da primeira rodada do campeonato. Ajax vs Águia, Escolinha Novo Tempo vs Novo Milênio e Real Barça vs São Jorge. Abrindo os jogos da noite, uma disputa bastante acirrada entre Ajax e Águia. O Parque foi um jogo muito duro, eles saíram na frente, nós empatamos, conseguimos virar e graças a Deus saímos com o resultado e vamos para o próximo jogo. Foi um jogo pegado, muito difícil e nosso time superou. Nós vêm aqui, nós temos história no futebol de Planalto, desde 1999 que vem futebol de campo, futsal e temos raízes e viemos para ser campeão esse ano. Prazer estar aqui, meu nome é Alex, coordenador de esporte Baruchosa. A gente tem a parceria com o nosso amigo Sandro aqui e com o coordenador de esporte aqui, o Gileno. Então, com o convite, recebi o convite de Sandro para poder vir aqui prestigiar. Porque a torcida realmente de Planalto gosta do futsal, de jogar futsal e está aqui prestigiando essas partidas. Espero que o campeonato continue sempre trazendo mais público, porque a gente sabe que hoje o futebol que a gente vê na cidade de Planalto é o futsal. Que a gente vê o futebol de campo, pouco menos falado, badalado. Agora, quando fala que é futsal, o público vem, traz a criançada, traz os pais, mães, para se divertir, para assistir um espetáculo. Aí, no Pânico, a gente sempre tem humildade, pé no chão. A gente vem 100% no campeonato. Esperamos que prossegamos sempre em busca do objetivo, vencer a cada partida. A cada partida, três pontos. O campeonato, agora, a gente pega o time da Maracujina nessa terceira rodada. E na quarta rodada, pegamos a Massara Duba, um jogo de cabeças. Nosso time, hoje, se encontra em terceiro lugar na posição. O campeonato está de parabéns, grandes equipes. Esse ano, pude notar que tem vários atletas novatos. E é o seguinte, nosso time está aí, nós estamos com uma grande equipe também. Todos estão de parabéns. E estamos aí na luta para que possamos ganhar. Mas sempre tem que um perder para o outro ganhar, né? E estamos aí na batalha. O campeonato está de parabéns, grandes equipes. E nós perdemos o primeiro jogo, infelizmente. Mas vamos lutar para que possamos ganhar todos os jogos e sair daqui finalista. E os resultados desta quarta-feira ficarão assim. Real Barça 3, São Jorge 2. Ajax 2, Águia 3. E Novo Milênio 3, Escolinha Novo Tempo 6. E novo Milênio 3, Escolinha Novo Tempo 6.